Bom, eu trabalho com letras, né? Eu sou um defensor, sim, das letras no grafite. Porque as letras são a essência do grafite. O grafite começou assim, né? E evoluiu a partir da escrita, né? E essa é a minha primeira empena. Sempre quis muito fazer uma empena. Então, pra mim, é uma coisa totalmente nova. Porque é um formato totalmente diferente do que a gente trabalha. O grafite, as letras na rua, aquela coisa mais horizontal. Eu tenho essa oportunidade de deixar um trabalho desse tamanho aqui em Belo Horizonte por muitos anos. E que minha filha, que tá crescendo agora, possa passar aqui, olhar pra cima e ver um trabalho desse. É muito gratificante, assim. Tchau. 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 Tchau.